Falar com você agora! Que alegria receber aqui o galã Abre Alas, que também é atleta, que ganha prêmios maravilhosos, que representa o nosso estado. Que bom recebê-lo aqui. Que alegria saber que você tá focado e que está tendo resultados positivos. É uma alegria te receber aqui de verdade. Eu que agradeço, Mariana, por estar no seu programa hoje, de fevereiro, né? Pois é! Que é o seu último programa de lá pra cá, a gente não se encontrou mais. Você concorreu o galã Abre Alas, que ganhou, né? Uma tarde memorável no Yacht Club de Teresina. Exatamente. Aí, sempre me desafiando, né? Agora a faixa, é valorizada? Ah, essa faixa aqui é respeitada. É respeitada. 2023 é meu. Aí pra contar um pouco dessa trajetória, né? Conta pra mim aí esses prêmios que você tá conseguindo ganhar e trazendo pra você e pra poder, representando o Piauí, né? Isso. Que legal! Bom, depois do programa de fevereiro, eu entrei em preparação pra competição em maio, que foi em maio aqui em Teresina. Duas competições no mês. Foi uma pela Federação NPC, que é a Muscle Constant. Sim. E a outra pela IFBB Piauí. Olha que legal! Uma de 13 de maio e a outra agora de 27 de maio. Na primeira eu consegui pegar o top 3. Olha que beleza! E na segunda a gente pegou o top 2. Olha aí! Dois anos de preparação. Isso tudo determinação, vontade de vencer. Foco, muito foco. Assim, nesse período que eu comecei, eu percebi muito que as pessoas começaram a se cuidar muito. De lá pra cá eu vejo muito as pessoas indo caminhar, fazendo academia. Então, eu sempre posto nas minhas redes sociais pra incentivar mais ainda essas pessoas. Porque se eu consigo, por que você não consegue? Por que você não consegue? Exatamente. Então, é focar no objetivo, no que você quer e mandar brasa. E vem mais competições por aí, né? Vem agora a minha próxima competição em novembro. Sim. Em novembro agora já entrei na preparação, exame, todo acompanhamento. Tem uma equipe. É toda uma disciplina, né? Tem disciplina, acordar cedo, fazer cardio. Nada de balada, né? Não, não. Com alimentação balanceada. Alimentação acompanhada, alimentação, medicamentos, exames, tudo. A gente tá mostrando aqui. Aí foi o atleta... Enquanto eu tô conversando com você, pode fechar aí. Fecha na imagem. Aí foi na DSN aqui em Teresina, que é a distribuidora. Olha aí. Aí o atleta que veio, eles trouxeram esse atleta profissional de São Paulo. Olha aí, que legal. Lucas Viúdice, esse daí, me deu uma dica de pose. Olha aí. Porque assim, no palco, a rivalidade fica ali no palco. Quando desce do palco, os atletas se abraçam, se cumprimentam. É uma sensação maravilhosa. Olha que bacana, né? Eu fico feliz de você estar conseguindo esse seu objetivo, com muitas possibilidades de ganhar muitos campeonatos e trazer esses prêmios pro Piauí, né? Sim. Porque é o Piauí que tá aí. É, aqui é o Piauí. Eu quero representar o Piauí. Foi o campeonato que teve na Expo, foi dia 27. É. Vários competidores. Olha aí, que bacana. Eu acho bacana as suas poses aqui. Faz aqui as poses pra mim ver o teu. Me ensina como é que vai. Segura aqui, eu quero ver como é que faz as suas poses aqui. Faz aqui uma pose aqui. Olha aí, faz aí. É, que a gente fica mais na pose de frente pra apresentar pros hábitos, né? Olha aí. Aí tem que ter toda uma leveza. Aí pronto, travou aqui, trava o abdômen, trava tudo, deixa travado, eles ficam avaliando. Aí depois eles pedem. Tem um óleo que passa no roupa, fica... Tem um protan, é o protan. É uma tinta ali? É a tinta. Ali demora sair aquela tinta. Tem. Às vezes passa de semana, 15 dias. Olha aqui os troféus aqui, que bacana. Olha que legal. Olha. Esse daqui foi da NPC, que foi do dia 13, top 3. E esse daqui foi do dia 27 agora da IFBB. A gente... Na minha estreia no ano passado, eu comecei na IFBB. Eu consegui dois top 3 na estreia. Aí esse ano a gente já evoluiu, já saiu do top 3 pro top 2. E assim a gente vai buscar o top 1 em novembro. Vai trazer, vai ganhar. Obrigado, você tá aqui, volta pra cá. Senta aqui. Eu gostei da pose. Olha ali a pose do rapaz aí, como é que eles fazem. Fica assim. Será que eu consigo? É assim, mano. Aí foi quando eu consigo o top 2. Aí você pediu, você fala, fala no microfone aqui. Aí foi a hora que ele estava determinando o top 1 e o top 2. Que os dois ficam por último, né? Olha aí. Aí ele já bota o troféu, aí ele se chama no número. Olha que bacana. Bacana demais. Parabéns. Venha mais trazer novidades pra gente, a gente vai se encontrar. Pronto. Vamos demorar tanto se ver. Não, é, vamos marcar que se ver mais vezes. Também que você faz esse trabalho aí. Aí não vai pra balada, não vai nada. É totalmente fazer exercício. Tem um horário de dormir, tem um horário toda... Mas na hora, pelo menos? Ah, isso daí é claro, né? Não pode deixar. Porque faz mal. Exatamente. Senta aí. Obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. Eu tenho um carinho especial por vocês que trabalham com a gente, que fazem, que são descobertos no programa, no Abreala, no programa Mariano. Vocês passam a ser da minha família efetiva. Eu tenho um carinho, um respeito por vocês. Eu queria só mandar um... Pois não. É, agradecer a todos que me acompanharam e me proporcionaram a competir, porque a gente não vem... Não vai só? Não vai só, nunca chega só. Não. Então, por trás, tem toda uma equipe, tem todo um pessoal que abraça o atleta, que é difícil aqui. Em Teresina, no Piauí, em si, é mais difícil pra gente. O que eu quero deixar de mensagem é, pessoal, todo dia é você contra você. Não adianta você querer baixar a cabeça, hoje é difícil. É difícil, todo dia vai ser difícil. Então é erguer a cabeça e correr atrás. É você contra você, gostei. Todos os dias.